Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando e trazendo mais um vídeo de Frontier para o canal. E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Nosso último episódio a gente restaurou uma nova área, foi a costa montanheira que a gente restaurou, aí hoje a gente vai lá ver os recursos que tem lá para a gente estar pegando, tá? A gente vai lá ver isso aí, beleza? Os artefatos aqui das áreas a gente já pegou, né? Então vamos lá ver isso certo? Deixa eu só guardar isso aqui, isso aqui, isso aqui, deixa eu dar uma olhada na meteorologia, levoeiro, estável, tal, tranquilo. Aqui tem isso aqui, isso aqui para guardar. Vamos deixar aqui fazendo mais? Pó de pedra, podia ter botado isso aqui, ia fazer, beleza? Vamos botar aqui alguns óleos a produzir também? A gente lá atrás aí dos novos recursos, né? Óleo de eletrofigueira, vamos deixar alguns fazendo desse aí. E aqui eu estou precisando ir atrás de carvão, se eu conseguir trazer carvão de lá agora, a gente vai estar fazendo isso. Agora já pedindo para você deixar seu like, deixar o comentário, se inscrever no canal, se não for inscrito, né pessoal? Aquele apoio aí para o crescimento do nosso canal, beleza? Beleza, a costa montanheira aqui, né? Vamos passar aqui pela área amarela para a gente chegar lá. Certo, aí vamos ver lá os recursos novos. É cristal amarelo, né? Pelo que eu vi, cristal amarelo que a gente vai ter. Para estar pegando lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Achei que eu tinha visto... Aqui me falta um tesouro nessa área, né? Não sei, eu ainda acho que a conquista é aquela secreta, não sei, né? Talvez seja de ter que pegar todos os tesouros das áreas. Mas... Tomara que não, tomara que seja outra coisa mais simples, né? Se não, vai estar sempre ali um eu precisando de um que não vou encontrar. Eu vou ter que ficar procurando, talvez. Tomara que seja qualquer outra coisa ali que daqui a pouco a gente, sem querer, complete. E aí, pessoal, acompanhe até o fim o episódio, né? Deixe o comentário aí para dizer o que está achando da série. Assim você está ajudando, né? Vai estar ajudando bastante. Beleza? Está aqui para baixo da costa montanheira, né? Nessa região aqui. Isso, agora vamos ver aqui. Ó, cristal amarelo já tem aqui para a gente estar pegando. Cristal amarelo tem ferro, né? Ah, sério? Tem que melhorar minha serra dentada. Que beleza, hein? A gente vai voltar lá para isso, né? Fazer o quê? Vamos voltar lá para isso. Vamos, deixa eu só ver aqui. Aqui, acho que é, né? Semente de copo de... Não sei, né? Consegui três ali agora só. Aqui a gente consegue mais algumas. Igual a coisa, a gente já vai voltar lá. Vamos plantar isso aqui, né? Pô, isso aqui também é novo. Ó, semente de lumiflor. Ó, tem duas plantas aqui. Nesse. Aí sim, né? Vou ter que plantar algo, tirar algo lá que eu já plantei que tem demais. Vou tirar fora. Já está plantando dessas outras coisas aqui. Vamos ver se eu consigo mais algumas sementes antes da gente voltar lá, né? Vamos lá ver de fazer a nossa serra dentada e vir pegar o cristal amarelo. Pô, não achei que ia precisar melhorar aí a serra dentada. Ah, desse lumiflor tem mais ali na frente ali, ó. Beleza, veio mais um. E da outra que tinha aqui, cadê? Não lembro se eu olhei bem aqui assim no cantinho, né? Os tesouros, né pessoal? Que falta ainda. Consegui alguma coisa mais. Ficou faltando ainda, né? Consegui praticamente nada aí dos tesouros. Acho que da outra semente ali não consegui nada praticamente. O que que tem ali em cima? Aqui já é... Ou é a costa montanheira aqui? Não, aqui é o pico da pedra partida. Não, ali já é o... A outra área. Tomara que eu consiga melhorar a serra dentada lá agora. Tem coisa ali pra cima, né? O que mais ali dentro? Como é que eu consigo, ó? Provavelmente tem tesouro ali dentro, eu tô vendo, né? Só que como é que eu vou chegar lá, né? E eu tô achando que tem. Aqui, ó. Aqui assim tem o... Tesouro. Água profunda, tá? Mas eu não vou cair lá não. Não, nem pra frente. Pra trás, pra trás. Mas não chega lá se eu... Se eu voar lá, né? Provavelmente não. Acho que não dá pra entrar lá dentro não. Acho que lá por cima talvez, mas tá. Esquece aí agora por enquanto. E vambora aqui, né? Vou voltar a conseguir quase nada de semente. Tá ali, mas consegui mais um tesouro, né? Pelo menos esse. Aqui. Aqui eu vou pra outra área. Aqui é o arbusto, né? Ali é cristal amarelo ali pra cima, é, né? Não consegui mais nada aí das sementes. Consegui muito pouca coisa. Aqui, pico da pedra partida. Tá, tá? Aqui já... Já mudou de novo, né? Aqui eu consigo subir aqui, será? Não. Vai ter que fazer a volta ali pra... Pra conseguir chegar lá em cima, né? Se fosse pra chegar lá. Tá, vambora. Partiu voltar lá. Porque aqui eu só consegui 8 e 12. É, dá pra fazer uma caixa lá. Pelo menos uma. E está plantando, né? Um pouco de cada, pelo menos. Por enquanto, né? Aqui a gente vai pegar os artefatos ali se eu... Se eu subir naquela região. Mas vambora. Vambora que a gente quer. Depois a gente volta aqui. Depois a gente planta uma caixa de cada, né? Somente. Por enquanto a gente planta ali das... Deixa eu só já aproveitar aqui. Não vamos voltar vazio, né? Pegar um pouquinho do cristal azul aqui, ó. Tem mais. Que beleza, hein? Vamos nessa. Pra cá. A primeira coisa que eu vou fazer é tentar plantar. Porque aí já vai virar o dia. Aí a gente... Já ia crescer um dia ali, né? Já cheguei aqui. Só tem que conseguir fazer a... A caixa. E ela cabe aqui nesse cantinho, eu acho, né? Aqui, ó. Girar. Beleza. Falta só argila. Preciso de oito... Oito argila. Sete, oito. Tá na mão. Os olhos ali já. Peguei, né? Aqui já foi. Deixa eu trocar aqui agora pra esse aqui. Lumiflor. Plantar os que eu tenho, né? Foi também. Agora só irrigar. Vai que aí vai virar o dia. Eu vou ter que... Irrigar tudo aqui também, né? Tranquilo. Deixa eu só guardar esse... Só ele botar aqui. Ai, Jesus. Sai daí. Caraca. Fiquei preso ali. Deixa eu botar isso aqui, ó. A fazer. Cristal azul aqui. Tem espaço aqui em algum lugar pra... Guardando aqui, né? Dá pra guardar. A gente conseguiu mais um... Tesouro. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui, né? E já vamos colocar. Fazer mais... Olho aqui por enquanto, né? Cadê? Já. Mais 10 ali também. Olho de cenoura. Deixa eu botar desse de cenoura aqui um pouco também. Ainda não tá. Deixa eu ali melhorar a minha serra dentada. O que que eu preciso para... Isso, né? É. Peças de ferro. Peças de eletrônica de ferro. Peças de ferro. Peças de ferro. Peças de ferro. Porém, que eu estou sem ferro ali. Provavelmente. Para isso, eu preciso de 5 peças de ferro. Peças de ferro. Peças de ferro aqui. Acho que até vai dar, hein? Preciso de 5. E eletrônicas de ferro, né? Preciso de cobre. Eu tenho minério de cobre, mas o troço não tá puxando lá daquele... daqueles meus baús lá. Por quê? Não sei, tá? Aqui eu tenho, ó. Cobre ali. Aqui, ó. Pegar 10 aqui na... Vamos colocar ali. Acho que eu preciso de duas peças, né? Daquele da eletrônica de ferro. Eu só consegui fazer uma, porque eu preciso dos fios, né? Esqueci que tinha que fazer os fios, beleza? Aí eu tenho que colocar no meca lá pra... Devia ter vindo com meca, né? Beleza. Deixa eu só fazer outra peça dessa aqui logo. No princípio era só mais essa aqui. Vamos ver se era isso aí mesmo, se já dá pra gente estar melhorando ali, ó. E aqui... Vou voltar a fazer mais. Eu tenho que trazer cristal azul depois, ó. A gente tá sem, né? É isso aí, ó. Melhorada. Agora falta esse aqui só. Aqui a gente precisa... Estrutura de ferro. Amplitude da colheitadeira. Vamos fazer uma estrutura de ferro daquela ali. A gente já consegue melhorar aquilo ali também já. Já que eu vim até aqui, né? Vamos fazer isso. Estrutura de ferro. Consigo fazer? Consigo, né? Só uma mesmo. Só pra gente melhorar aquilo ali agora. Vamos lá se devirar o dia. E aqui eu preciso de bateria. Pra aumentar a capacidade do inventário. Isso aqui eu já... Mas eu posso melhorar ela. Sem melhorar aquela lá, eu posso melhorar essa aqui, ó. Cinco baterias. Eu não sei se eu tenho coisa pra fazer. Se tiver... Eu faço, tá? Vamos dar uma olhada. O chique no último. Esse lugar tá com uma carinha de lar, né? Falando. Bateria. O que é que eu preciso da bateria? Minério de cobre e eletrofigueira, tá? A gente vai ter que esperar ter mais eletrofigueira. Aí a gente conseguiria, né? Só vamos aqui agora colher o que tá pronto. Irrigar ali, né? Primeiro. E aí a gente vai nessa, né? Aqui eu tenho que... Irrigar aqui primeiro. Esse aqui também irrigar. Tá pronto ainda, né? Beleza. Isso ali eu vou... Vou colher somente. E aí eu não vou plantar agora, tá? E aquilo ali eu tenho bastante agora por enquanto. Vou dar uma segurada naquilo ali. Preciso estar plantando daquilo ali. Eu só quero ir lá em busca lá do cristal amarelo e a gente pegar um pouco mais de... Semente das outras e a gente... Planta, né? Deixa eu só... Colher aqui. Beleza. Vou irrigar também logo. Deixar irrigado porque quando eu voltar a gente só... Planta, né? E já era. Eu não tenho eletrofigueira plantada. Plastimar eu plantei errado, né? Eu tô sem eletrofigueira plantada aqui. Beleza. Vamos só dar uma esvaziada no... Inventário. Deixa eu... Tirar essa erva daninha aqui no meio. Aqui deixa eu pegar os óleos pra... Pra guardar. Óleo de cromilho. Vamos botar óleo de rubi polio aqui também. Certo. Aqui eu já reabasteci meu tanque. Não foi, né? E os cristal ficaram prontos. Vamos botar do... Cristal vermelho. A fila cheia ali, né? Tá aqui. Os fio de cobre guarda ali. E aqui a gente guarda essas... Coisas aqui por enquanto, né? O maior que eu falei disso aqui. A gente tá com 50 ali. Vamos nessa. Vamos lá pra gente poder pegar o... Cristal amarelo ali. Agora ver o que que a gente vai... Tá liberando, né? Aí eu preciso fazer o pó. Preciso fazer o vidro amarelo. Vamos ver o que que vai vim de construção nova pra... Pra nós. A floresta amarela, né? E aqui foram três novos recursos que a gente conseguiu. Então... Show, né? Show de bola. Deixa eu pegar... Na passada não custa nada pegar essas sementes, né? Tá passando ali, ó. Só já dá um... Tá com isso aqui na mão já. É só chegar sugando aqui as... As sementes, né? Próximo episódio, né pessoal? Depois eu vou ver se eu vou fazer alguma entrega daquela ali pro... Mostrar pra gente ter aquela missão ali pra estar fazendo, né? Mais, mais sementes. Beleza. Chegamos aqui na costa montanheira novamente. Foi, né? Agora só tem que ver se eu vou conseguir... Mais sementes, né? Acho que aqui deu, né? Agora. A serra dentada. Bastante cristal amarelo pra gente tá levando. Ah, agora é assim, ó. Nova construção. Galpão de armazenamento. Troféu. Exos. É... Eita. Nomezinho, hein? Não consegui ler o nomezinho ali. Tá, mas tem um galpão de armazenamento agora, né? 14 ali só. Vamos ver só se eu consigo mais das sementes agora primeiro, já. Assim, eu tinha conseguido algumas ali, né? Também não. Dei pra cá. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Vai que eu consiga ali. Eu consegui tesouro assim, né? Aqui não tem nada de semente, ali já é a floresta amarela, se eu for. Eu consegui dar outra ali, ó. Eu consegui dar outra ali, ó. Eu já vi que tem aqui assim, ó. Ali na frente, né? Dessa aqui, ó. Beleza. Sementes de lume e flor. Sementes de lume e flor. Deixa eu só ver se tem pra cá. Aqui é costa montanheira ainda. Aqui já muda pra floresta amarela. E aqui muda pra floresta amarela. Aqui me falta um tesouro, né, pessoal? Somente. Eu não me lembro se eu vim aqui assim, ó. Talvez, né? Por que que ia ter isso aqui pra nada? Não faz sentido, né? Essa aqui eu consigo tirar. Se eu subir ali em cima. Se eu ergo. Eu consigo subir mais. Não fui até o fimzinho, né? Vai. Subiu. Aqui a gente vai descer pro outro lado ali só, né? Deixa eu só dar uma olhada. Não. Besteira. Que eu não caí lá pra baixo. Caraca, onde a gente veio, né? Não é pra nada, né? Do jeito. Ainda vou cair dentro da água, ó. Beleza. Vim parar lá em cima ainda. Vai cair aqui. Tranquilo. Nada aqui, né? Foi desnecessário vim aqui. Beleza. Vambora, que não é isso aqui que eu queria, né? A gente tava focado na costa montanheira e já tá eu na floresta amarela ali atrás de... Beleza coisa. Vamos vim aqui, a gente tem que pegar ali mais sementes, pegar mais uns cristal amarelo e voltar lá, né? Quero ver aquele galpão de armazenamento agora, o que que... Precisa pra... Vai estar fazendo ele. Aqui, ó. A semente ali da outra aqui, ó. Beleza. Consegui mais três. Da outra ali, consegui uma plantinha só. Lá na frente tem mais uma lá, acabei de ver. Pegar, né? Beleza. Opa, tem mais uma aqui, ó. Tinha antes também e não... Não peguei, né? E assim a gente vai, né, pessoal? Devagarinho eu vou... Conseguindo as... Sementes, né? Sem pressa. Acho que aqui tem mais cristal amarelo. Ou não. Não tem. Só ali assim que tem. Tem um local lá pra cima, né? Pra... Pra subir, né? Pra gente pegar mais um pouco de cristal. Ali, né? Beleza. Vão ver de eu chegar lá pra pegar aqueles... Cristal. Porque aqui não tem mais planta, não tem mais nada. Começando a anoitecer. Aqui teria ferro pra levar. Mas não vou. Ali naquele cristal a gente chega por aqui, será? Aqui assim, ó. Aqui assim, ó. Tem um caminhozinho aqui pra gente subir. Talvez... Eu nem subi aqui, né? Talvez a gente consiga um tesouro aqui agora. Não cheguei a subir aqui. Talvez, né? Vamos ir olhando. Ó. Chegamos aqui. Ó. Aqui tem do... Sementes de... Pedregulha. Vamos pegar, né? Tesourinho nada. Aqui não, pelo menos. Aqui o cristal aí amarelo, né? Que eu quero levar mais um pouco. E aqui tem mais também. Nada de tesouro? Não, né? Achei que ia ter. Algum aqui pra me ajudar, né? Pra gente completar. Opa, tem a caverna aqui que eu não entrei, ó. Aí sim. Acender a lanterna, né? E aqui tem carvão. Será que tem o... Tesouro ali, ó. Tem ali, ó. Beleza. Só subir por aqui. Aqui. E aqui tá na mão, né? Fóssil de inseto. Larga ali no... No chão, por enquanto. E aqui vamos ver os depósitos de carvão pra eu estar... Pra eu estar levando. E aí já vamos voltar lá, né? Pra gente estar encerrando, né, pessoal? Esse episódio nosso de hoje. E assim a gente vai devagarinho, né? O cristal ali eu vou ter que fazer o pó, né? Tudo mais, então... Segura. Só que deixa eu levar isso aqui porque a gente precisa ali pra fazer os ferros, né? De carvão. Só tenho a oportunidade de pegar carvão aqui agora. Essa fruta-luz ali que a gente não tem ainda, né? Além que foi o que que eu peguei ali agora? Foi uma coisa de luz, não foi? Acho que talvez a gente vai ter isso ali. Já tá entregando, mas eu preciso de 5. 5 e 5. Eu preciso de 10, né? E óleo de cenoura a gente tem, né? Óleo de cenoura forte ali não é o problema. Aqui tá, pessoal, aqui ficou faltando... 3 tesouros ainda. Talvez na área dos artefatos a gente consiga um, talvez. Né? Pode ser, né? Talvez a gente encontre um por ali assim. É, mas aqui agora só vamos voltar. O episódio tá ficando longo demais já, né? Eu vou pegar aqui, já que eu tenho ainda espaço pra peso. Aproveita e leva esse ferro aqui, já que a gente tem espaço. Não custa nada, né? Isso. Vou pegar aqui, ó. Levar. Tô levando 10 ferrinhas aí pra gente poder fazer mais algumas barras de ferro. E isso aqui, na verdade, na verdade, na verdade, vou aproveitar pra gente levar um pouco de cristal azul também. Ok. Já tô aqui, né? Tem mais. É, o ferro eu não vou pegar senão a gente vai ficar... Pesado. Provavelmente, né? Daqui a pouco é 72. Tem mais um. Beleza. Mas aqui também tem, né? Então deixa eu... Aqui. Já tinha acabado meus cristal azul agora. É, mas aqui agora já conseguimos mais alguns, né? Tá bom. Vambora. É, lá eu vou botar pra fazer o cristal amarelo. Só que aí não vai ficar pronto agora, né? A gente vai ter que esperar aí no próximo episódio pra gente estar vendo. Bora. Vamos, desvira o meca. Aqui a gente salta aqui, né? Já estamos aqui embaixo e aqui a gente já chega ali na nossa... Nossa fazenda. É, dos outros aqui eu vou plantar mais aí que quando a gente colher agora, tá? Foi coisa que eu podia ter feito aqui. Deixa eu até vim aqui, ó. Deixa eu só plantar essa... Eletrofigueira. Deixa eu botar aqui a... Cristal amarelo, né? Dois minutos aí pra... Pra criação. O cristal amarelo pra gente saber aí o que que... Saber o que ia dar, né? Dá pra plantar tudo? Eu já plantamos tudo ali agora. Aqui os óleos aqui, ó. Estão prontos, né? Dá pra pegar mais aqui. Óleo de rubipolho. Vamos dar mais um pouquinho de rubipolho. Mais rubipolho. Deixa eu fazendo, né? Aqui... Barra de ferro. Além que aqui eu vou precisar do carvão ali pra gente fazer o vidro... Amarelo. Tá. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra ele estar me ajudando. Se inscreve pra não ser inscrito ainda. E até o próximo vídeo. E foi... Foooooui. Boa noite.